Terça-feira, canal de corte no sexto round, devidamente abastecido pelo editor Batistaca. Então, o filé mignon do nosso podcast da segunda-feira, trechos de 5, 6 minutos, já tá lá pra quem perdeu ao vivo. Confere, se inscreve, por favor, o link tá no comentário fixado. Vamos pra resenha. Baseado em timing, tudo indica que os três últimos pay-per-views do UFC em 2024 serão absolutamente elitizantes. Porque se ficamos amíngua de março a julho, e só não rolou uma catástrofe comercial, porque nessa janela, Poatan salvou a empresa duas vezes, agora temos vários campeões à disposição. A escalação pro dia 26 de outubro em Abu Dhabi já é conhecida. Holloway vs Topuri, Akimayev vs Whittaker, Ankalayev e Rakit, Ghani contra Volkov, Luiz Anjos e Geoff Neal, e ainda até espremeram hoje aí o Shara Bullet contra o Arman Petrosian. No dia 16 de novembro, em Nova York, já temos extra-oficialmente John Jones vs Steve Miotic, com Tom Asplano na reserva, valendo o cinturão linear dos pesos pesados. O prodígio americano Bo Nicol já confirmou presença no card, e há boatos na direção de Weili Zeng contra Tatiana Soares, e o retorno de Charles Dubron. Também faz sentido que a próxima defesa de cinturão do Pantoja seja na data. Pensando aqui no consumo brasileiro, Jones vs Miotic, Pantoja contra Serrudo ou Azakura, Charles vs Hooker ou Volkanovski, Bo Nicol contra Rodolfo Vieira, tá ruim. Só que aí chegamos no ainda mais recheado UFC 310, do dia 7 de dezembro na T-Mobile Arena em Las Vegas. Porque além dessa ser a data projetada pro retorno do Conor McGregor, Dana White diz que não, mas o irlandês quer porque quer, os campeões Islã Mahashev, Drikus Duplessis e Belal Mohamed estão negociando e um ou outro pode pintar lá. Sobre o Mahashev, Armand Tsaroukian disse anteontem à imprensa russa que já tá tricotando com o UFC a presença no pay-per-view de dezembro. Parece que no final das contas o campeão não vai precisar de cirurgia na mão, resolve tudo com fisioterapia. Só nesse recorte imagina a treta, Mahashev vs Tsaroukian, Conor contra Chandler. Como o UFC vai gerenciar esses bastidores? Como vai ser o reencontro do McGregor com o Habib e sua equipe? Vai todo mundo ficar no mesmo hotel? E a vaidade? Quem vai fazer a luta principal? O número 1, peso por peso, topa abrir o show pro inimigo? O lutador mais popular da história do esporte aceita entrar antes? Gerenciar tudo isso vai ser um pesadelo. Eu separaria um luta aqui e o outro estica pra janeiro. Peso médio? Que a gente saiba, o Duplessis não saiu lesionado da luta contra o Adesanya e teria ao todo 4 meses pra se preparar. O adversário virtual, Sean Strickland, já meteu no Twitter que o plano é estar nesse UFC 310. Pra completar, o campeão meio-médio, Belal Mohamed, disse o seguinte ao site MMA Junkie anteontem. Já pedi pro UFC entrar no último card do ano, em dezembro. Só não sei se vão botar campeões no card do McGregor, mas duvido que o McGregor vai aparecer. Então, se precisarem de alguém, serei o seu Alex Pereira. Não vou ser o Leon Edwards, que fica um ano parado. Quero manter a divisão ativa. Primeiro, é muito bacana ver um campeão com esse grau de interesse, prontidão. Inclusive, esse é um dos principais fatores que tornam o Poitão super popular. Porque o fã só quer ser entretido, e quem cumpre o papel mais vezes, naturalmente estará em melhor estima. Depois, se parar pra pensar, Belal não tem nenhuma pinta de campeão longevo, daqueles que marcam época, até porque já tem 36 anos. Pelo contrário, considerando o corredor da morte que vem atrás dele, é mais provável que o reinado seja curto. E a grande verdade é que o mais comum pra atletas com esse perfil é sentar em cima do cinturão. Retardar ao máximo o retorno pra curtir um pouco as portas que o cinturão abre. Então, ponto pro cara, que não vai fazer isso. Vai confiar no próprio taco e tentar manter o ritmo. Só que esse não é o principal motivo que me fez gravar o vídeo. Porque Belal até tem bons motivos pra voltar logo. A bolsa de campeão, né? Tentar fazer o pé de meia enquanto dá. E os 36 anos. Não há muito tempo a perder. O que chama atenção é a rara decisão de nadar contra a corrente, contra o incentivo. E é isso que ele fez. Porque o grosso do pagamento de todo campeão vem do percentual dos pacotes pay-per-views vendidos. Por isso que, um, todo mundo quer estar nesse card de dezembro porque há a possibilidade de McGregory inflar esses números. E dois, no UFC, o incentivo pro campeão é sempre pescar o adversário mais popular. Não necessariamente o número um no ranking ou o mais difícil. Vou ilustrar pra vocês. A Ronda Rousey fez 1 milhão 817 mil dólares na segunda luta contra a arquirrival Misha Tate. Na rodada seguinte, levou 870 mil dólares pra pegar a vice-campeã olímpica no wrestling estilo livre Sarah McMahon. Ou seja, 1 milhão de dólares a menos contra a adversária mais difícil. Por quê? Porque a Sarah é menos popular. Venderam menos. Belal sabe disso. E tava com a faca e o queijo na mão pra encaminhar a luta com o Kamaru Usman. Não que o Usman seja a luta fácil. Nada disso. Mas é um cara de quase 38 anos, que já passou do auge, cheio de lesões, tem os dois joelhos zoadíssimos, as costas também. E o Usman é muito mais conhecido, popular pro público amplo, do que a alternativa. Que é o assustador, porém mudo, Shavka Trakmonov, de 29 aninhos, 18-0, com 10 finalizações e 8 nocautes. Belal e Usman ainda tem o mesmo empresário, o malandro Aliebdelacis. Então quando o Usman começou a atacar o Belal no Twitter, dizendo que ele não é tão bom, que faz tudo melhor, era só o campeão morder a isca, fazer um desafio, bater boca. Inicia-se a rivalidade e pro Danawati tanto faz. O Usman hoje vai vender mais. Shavka Trakmon é um garoto, tem todo o tempo do mundo pela frente. Mas Belal não. Até zoou de volta, mas deixou claro. O próximo desafiante é o Shavka Trakmon. Porque é o bicho papão, é a luta mais difícil. É o cara que todo mundo quer ver tendo a chance. Ah, Renato, mas ele pode jogar pra galera em público e a portas fechadas com o matchmaker dizer o oposto. Pode, mas aí o Durinho, que treina com o Shavka Trakmon aqui, o Cliff, revelou no podcast do Michael Bisping que essa luta já tá sendo negociada pra dezembro. Belal foi muito criticado ao longo dos anos pelo estilo de jogo e a falta de carisma. Mas como campeão, até agora, tem que dar o braço a torcer. Quem dera, todo mundo pensasse assim. E anota aí, se mantiver essa mentalidade, não escolher adversário com frequência alta e ainda por cima vencer, vai acabar ficando popular. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Você está pronto pra abraçar o Belal, mudar de opinião sobre... Acha que é uma boa, é assim que ele vai conquistar o público, né? Como nunca conseguiu. Ou não, ele tá cavando a própria cova e vai voltar rápido e já vai perder esse cinturão pro Shavka. O que você acha? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente a circular no menu lateral do YouTube. Se você é membro do Sexto Round, anota aí que essa quinta-feira, 7h30 da noite, temos a live do membro de todo mês. E também não perde a última resenha de ontem, que eu falei sobre Dana White e John Jones. Esse bromance, por que eles ficaram tão amiguinhos? Eu matei a charada do Dana White, que é o cara aposentado. Quer entender por quê? Clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.